A Gras TV veio até a 10ª Companhia de Engenharia de Combate, General Abreu e Lima, para a formatura dos soldados que receberam o chapéu tropical. Meus comandados, 10ª Companhia de Engenharia de Combate, Companhia General Abreu e Lima. Bom dia! Bom dia, comandante! Bom dia! 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 E aí! Bom dia! 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 Soldado que, no sentido mais amplo da palavra, que vai muito além da patente soldado. Ela representa todos os militares do Exército Brasileiro, desde as mais altas patentes às mais baixas, incluindo o soldado. E ela é comemorada nesta data, em virtude do aniversário do nosso patrono do Exército Brasileiro, o Marechal Duque de Caxias. Comandante, nesse período que o Brasil vive, pré-eleições e que o povo clama pelo Exército, pela ordem no país, o senhor vê com que olhos essa interação, esse pedido da sociedade, essa credibilidade que existe junto ao Exército Brasileiro? É, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, elas, nas pesquisas aí, em todas as pesquisas que são feitas, ela, felizmente, está entre as instituições consideradas aí mais confiáveis do país. Isso fruto, óbvio, de todo um trabalho, de todos os militares como um todo, do passado, do presente e do futuro. E a sociedade, realmente, vivemos aí momentos difíceis no nosso país, em todos os aspectos. Há, naturalmente, esse pedido aí, mas o Exército se mantém cumprindo a sua missão constitucional, que está prevista na nossa Constituição de 88, realizando aí seus trabalhos, suas missões aí de defesa da pátria, a contribuição da garantia da lei da ordem. O Exército aí, atualmente, está sendo aí empregado aí em ações aí estratégicas, né, e temos aí a nossa força aí atuando na intervenção federal lá no estado do Rio de Janeiro, e temos aí também atuando lá no estado de Roraima, naquela imigração aí do povo venezuelano, né, fazendo ali um trabalho humanitário com aquele povo daquela nação vizinha, amiga, que está sofrendo por um grave problema aí social, político e econômico. Então, o Exército aí vem contribuindo muito bem seu trabalho, né, e nesta data aí, a data significativa para nós, militares do Exército Brasileiro, vemos aqui comemorar, né, todos os feitos do passado, e pedir aí a bênção de Deus aí para os nossos feitos futuros. E, por último, existe também aqui no Nordeste, principalmente através da 10ª Companhia de Engenharia de Combate em Belo Jardim e nas cidades vizinhas aqui, se eu não me engano, são cinco municípios, que o Exército atua fortemente na Operação Pipa, ajudando aos que necessitam do líquido precioso, a água. É, exatamente. Aqui, a Operação Carro Pipa, ela é uma operação aí do Ministério da Integração, mas em que o Exército Brasileiro, ele tem uma atuação muito significativa, né. Especificamente aqui na 10ª Companhia, nós atuamos aí em cinco municípios, sendo eles aí Alagoinha, Pedra, Poção, São Bento do Una e Belo Jardim. Os nossos cinco municípios que nós atuamos, contratando aí os pipeiros e contribuindo aí com a mitigação aí do sofrimento, do nosso povo tão querido, o povo pernambucano, aquele povo das regiões mais carentes aqui do semiárido nordestino, levando aí um bem tão básico como é a água potável, que infelizmente ainda não chega em todos os lares. Comandante, por último, a sua mensagem a todos os soldados, a todos os militares e ao povo brasileiro que vai nos assistir através da internet no mundo inteiro. Bom, a minha mensagem é de parabéns aí a todos os militares, né, pelo Dia do Soldado, que possamos aí continuar contribuindo com a nação, cumprindo nossa missão constitucional e ao povo, né, que possamos aí neste ano, um ano importante para o país, né, um ano de eleição, um ano político, que possamos realmente fazer a nossa parte, né, depositar a nossa confiança ali no momento do voto e que possamos aí fazer o nosso dever aí, cada um como cidadão, fazer a nossa parte para um país melhor, um futuro melhor para a nossa nação. Incomporando que o regresso brasileiro não é de cumprir milhares da mesa para a nossa nação, a quem que vai se ordenar, respeitar os superiores e gerados, cagar com a região que não me ama, em comodade e oportunidade, e dedicar inteiramente ao serviço da paz, cuja honra, identidade e instituições defenderem os sacrifícios da porta-vinda.